Música Salve salve galera Essa é mais uma edição do Almanacos e coleções, galera eu sou Ricardo Ribeiro, e galera é o seguinte Essa semana Rolou Já rolou um vídeo de coleção completa Eu sei que a galera curtiu de montão Esse vídeo E para a gente coroar essa semana Chegando ao final de semana Final de semana e domingão Vamos fazer Outro vídeo de outra coleção Completa que eu venho mostrar Para vocês aqui no canal, tá bom E antemão Quero já trazer as boazinhas aos novos Inscritos no canal, beleza E é o seguinte Sem mais delongas Quero mostrar para vocês o seguinte Para a gente aqui No Brasil Pela editora Abreu Chegou para a gente Deixa eu ver aqui o ano de publicação Galera Isso aqui foi quando eu adquiri Isso aqui eu consegui Em um sebo O ano, galera Foi março de 1992 Chegaram para a gente Chegaram para a gente aqui no Brasil A revista número 1 Do Wolverine Pela Abril Marcos 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 A época É No todo Nós tivemos 101 edições Desse época Desse formatinho Aqui Tá bom E é mais uma edição Que eu vou trazer para vocês aqui No canal Completa Entra o selo Carimba Que é top Galera Que eu sei que galera Gostei Carimba Que é top Coleção completa Então eu vim trazer para vocês Marcou a época Nós começamos aqui Nas primeiras histórias Foi a fase dele Em Madripur Tá Ó Parte 1 Tá É Argumento Chris Kramans E desenhos De John Bussena Galera Saudoso John Bussena A arte final De Carl Johnson Tá É a fase dele Em Madripur Galera É o começo da revista As primeiras edições Tá Ó Uma delícia Tipo assim Pra desestressar Ele partiu para Madripur Para encarar Tá É uma ilha Que é cheia de gangsters Traficantes Tudo quanto é Quanto é Guerrilheiros Tudo quanto é Coisa ruim Ele partiu É a forma De desestressar Ele partiu Para Madripur Né Para exorcizar Né Na época Né Tava Tava Acho A queda dos mutantes Acho Na época Né Alguns X-Men Que foram considerados Mortos Então E Tipo Para não ser Como perseguido E Sendo observado Como ovinho Esse aqui Tem um alto relevo Tá sacado Como muito maneiro Ele Conditou o codinome De Caolho Né E começou agindo Nas ruas De Madripur Muito maneiro Essa é a Wolverine Número 1 Tá Marcou a época Março De 1992 Galera Guarda essa data Beleza Aí tivemos São 101 edições Ao todo Depois Eu não vou folhear Todas Tá Para não ficar um vídeo Para ficar longo Nós tínhamos Esse número 2 Ó Muito massa Isso aqui Essa capuna Mais top Minha Número 2 Número 3 Ele encarando Samurai de prata Na porrada Número 3 Tá Número 4 Número 4 A número 5 Selvagem Cão de guerra Muito show Essa capa Também Muito show A número 5 A número 6 Tá A número 7 Irmão Gêmeos Ele dedicava Também Inclusive Estava na fase Né Do senhor Tirateima Com o Hulk Ele encontra A fase Gangster Do Hulk Hulk Sinus E Wolverine Hulk Né Os dois Se deparam Né Começam agindo Juntos Número 8 São Francisco Urgente Número 9 Número 9 Número 10 Número 10 Faz passando De tudo McFarlane Na capa Né Não sei se ele Chegou a escrever Desenhar Essa história Deixa eu ver Aqui Aí nós temos Número 11 Número 11 Diversos Dentes de sabre Número 12 Participação Do X Factor Estrelando A revista Linda capa Número 13 Wolverine E tropa Alfa Arquivos Confidenciais Número 14 Nesta edição Do X Factor Estrela Calibur E Nick Fury Número 15 Capa Por Eric Larson Com participação Do Homem-Aranha Wolverine Verso Homem-Aranha Muito maneiro Depois tivemos A participação Do Wolverine Também Na própria edição Do Homem-Aranha Ele um pouquinho Para cá Para dar continuidade Número 16 O sucessor De Drácula Essa história Que é muito massa Muito maneiro É A famosa E se E se Wolverine Tivesse sido O sucessor De Drácula Muito show Essa história Número 17 Em nova fase Por John Byrne Durou pouco Né Mas foi maneiro Número 18 Afogado É Ligado A Atos de Vingança A série Zinha Curti Mas foi maneirinho Né Mário Número 19 Resgate Em Terra Verde Tá Revanche E Conclusão Número 20 21 As Florestas Do Canadá 22 Wolverine Motoqueiro Fantasma 23 24 Memória Apagada 25 26 Enterrado Vivo Tá Que o review Não fique muito grande Galera 27 Fazem já desenhada Por Max Silvestre Tá O demônio na escuridão Demônio na escuridão Número 28 Ficou muito maneiro Número 29 Quando logo se tornou Wolverine 30 Revolucionário Tá Essa capa também ficou Da hora Participação de Leite Letal Né Já tava É um arco Que ela já começa Participando da história Do Wolverine Os dois viagens no tempo Olha essa capa aqui Que foda Número 31 Wolverine Tá Sangue, suor E garras Tá 32 Wolverine Versus Wolverine A saga Né Do Do Albert Né O Ciborgue Com O android Né Do Wolverine É ele E o Cidinho Deveu tentar Matar o Wolverine Ó 33 A armadeira Para o Logan Né Esse ciborguezinho Aqui ó Esse android Aqui Né Tem uma bomba Armada Aí pela Pelos carniceiros Velocidade máxima Número 34 Né Muito show Número 35 Segredos revelados 36 Ameaça do fundo do mar 37 A inacreditável Transformação Justiceiro Né Ele Passa a Justiceiro Nas histórias Do Wolverine Né 38 Na terra Do pesadelo 39 Ultrasecretos Essa capa Mais maneiro Isso Que é vazado Tá galera Essa capa Aqui ó Vazado Tanto na edição Brasileira Quanto na americana Né Um monte de show Tipo um arquivo Né Ultrasecreto Número 40 Em chamas 41 Participação de Shutstar 42 Arma mortífera Arma mortífera 43 O último Ato de Mojo 44 Morte em Família 45 Logo É todo Marrento Cabelinho curto 46 Retorno Guardião Lindo Essa capa Né Acho que Se me engano Acho que De lindo Essa capa Aqui Essa arte Aqui ó De lei Aqui ó Muito massa Uma das capas Mais tops Tem 49 Não Minuto 47 Perdão 47 Aventuras dele Com jubileu 48 Morro Mutantes 49 Raposa Prateada Verdade Afinal 50 51 Ele Na terra Selvagem Quanto Sauron O despertado Sentinela Número 52 Número 53 Encarando Sentinelas Tá Muito maneiro Deixa Essa aqui Um pouquinho Pra cá Aí você Segue Já na fase Dele Sem o Adamantio Né Depois de Eventos De X-Men Gigante Número 54 Sem Adamantio E sem Fator de Cura Foi uma das piores Fases dele Né Já com uma fase Zada Por Adam Kubert 55 Sangue na Neve 56 As piores Fases dele Mas Pros quadrinhos Ficou muito Maneiro 57 Noturno E Mística A Verdade Revelada 58 Tá E o Loga Penando Né O Fator de Cura Variando 59 O Retorno De Elf Din Da história Dele E Albert Ó Muito maneiro 60 Participação De Wolverine Na Aliança Falange Ó Fase 3 Manobra Final Tá Da Na Sala Né Ainda Com a Fazinha Do Essa Fase De Garra De Osso Leva Um Tempão Né Galera Ó Até A fase Dos Super Heróis Prêmios Né É Edição Número 60 61 Participação De Wolverine E Gambit Com Gambit 61 62 62 Ele Contra Deadpool Ah Vai ter O filme Né Tá 2024 Galera Tá Em Loucura Aí Tá Participação Retorno De Hulk Jagman Tá Participação De Filme Dead Pull 3 Galera 63 Confronto Decisivo Com Dead Sabres Só que Momentos Antes A Participação De O Início Da Saga Era De Apocalipse Tá Confronto Definitivo Com Dead Sabres Aí Depois Já Em Era De Apocalipse 64 Conheço Casal Jim Grey E Arma X Né Número 64 65 Fogo No Céu 66 Tá Ó Depois A Era De Apocalipse Né É O Wolverine Manetta Beleza Aí Depois Já No No Fase Seguinte Né Nós Tivemos Aí Como Eu Mostrei Em Marvel Né 97 A 2000 Nós Tivemos A mudança De Padrão Né Ó Aumento Assim Da Quantidade De Tamanho Dos Formatinhos Tá Que Depois Da 66 Nós Tivemos A 67 Tá Ó Momentos Sinais Era Do Apocalipse 67 68 Já Retornando Né Depois Do Apocalipse 69 Decida Ao Inferno 70 O Cara Andou E o Gernalto Na Porrada 71 Acerto De Conta Mostrei Isso Aqui Em Víde De Acquisa Agora Recente Né 72 Contra O Poder De Vindix 73 Tá Bem Vindo Ao Triângulo Das Bermudas 74 O Arauto Do Massacre 75 75 Fase Fase Adam Kubrick Também Debrou Um Bom Tempo Tá No Tanque Do Adamantio Tenta 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 Reimplantar O Adamantio Dele Depois A Fase Do Wolverine Selvagem Que Tentam Reimplantar O Adamantio Dele Só que Adamantio Era de Péssima Qualidade Acabou Revertendo Ele Novamente Novamente Não Revertendo Ele Em um Quas De Um Wolverine Selvagem Quase Pré Histórico Nova Fase 77 E Aqui Acho Que É A Saideira Do Adam Kubrick Nova Fase 78 Participação De Electra 79 Massacre Fase 5 80 Massacre Fase 12 81 Bela Capa Ele Com Electra Dá Uma Mão De Manda Para Ele Nessa É 82 Wolverine E Contra Os Ninjas Do Tentáculo 83 Wolverine E Maverick 84 Depois 85 Versus Lady Letal 86 Aberta Temporada De Caças Mutantes 87 Operação Tolerança Zero Fase 2 88 Operação Tolerança Zero Fase Final Ciclope Baixo De Guerra 89 A Outra Face 90 91 Arquivo Secretos 92 Tá Essa promoção Na época Da Abril Maverick Ao Rival A Altura Encerrando Nós tivemos A 93 Futuro Esquecido 94 Vingança E Grandes Revelações 95 O Triunfo De Dentes De Sabre 96 Furo De Wendigo 97 Resgate Do Professor Xavier 98 Os Libertadores 99 A Edição Número 100 Histórica Tá Pré-estéreo Do Filme Do X-Men Edição Especial Com 160 Páginas Número 100 E Pra Fechar Né Que Eu Consegui Agora Recentes 101 160 Páginas Wolverine Sozinha Sozinho Contra Galáxia Depois Iniciamos A Fase Dos Super Heróis Prêmios Né E Aí Todo Mundo Já Sabe Né O Final E Foi a Época Né No Final A Fase A Fim Da Era Dos Formatinhos De Wolverine Galera Assim Também Como Todos Os Formatinhos Da Abril Na Época Né Assim Como A Fase Dos X-Men Wolverine Super Aventuras Marvel Né Capitão América É Por Aí Vai X-Men DC Super Homem Super Homem É E Para os Outros Títulos Adiante Tá Aí Começou a Fazer Os Prêmios Né E Eu Espero Peço Desculpa Se o Feed Se O Tornou Tornando O Tornando Apresentado Para Vocês Wolverine Tá Pela Editora Abril Formatinho Pro Editora Abril Beleza Galera Peço Desculpa Se O Tornou Um Poco Grande Espero Que Tenham Gostado É Peço Novamente Que Ative Seu Sininho Notificações Não deixe o YouTube Tirar suas inscrições Ative o sininho Notificações É Muito Mas Muito Mais Importante Se inscreve No canal Galera Se inscreve Vamos dar aquela força O Almanac Coleções Acompanhe o Almanac Coleções Facebook Instagram Tá E quem gostar Galera Dê seu like Dê seu joinha Beleza Eu vou encerrando Por aqui Um Ótimo final de semana A todos E até mais